Galera, eu tô aqui no Brickhaven e pra você que não sabe, o Brickhaven ele tem muitas cópias, cópias que são ruins, cópias que não são tão boas e muito mais, tá? Tem todo tipo de cópia aqui no Brickhaven, mas hoje eu quero ver aqui as piores e também melhores cópias do Brickhaven Só que, véi, eu quero que meus amigos, eles vejam aqui também, sabe? É que no caso, ele caiu aqui que nem doido, ele disse que eu não vou, não é sério que ele veio aqui, disse isso e voltou ali em cima É, tá bom, de fato o jogador nunca é ver nessa Galera, acabei de perder que é a primeira pessoa que talvez é ver nessa, sabe? Mas galera, eu tenho que ver aqui os outros, se eles também vão ver nessa, tá? Ah, então é o seguinte, pega aqui o meu carro, véi, eu quero ver outro jogador, se ele também quer vir nessa ou não, tá? Que, olha, eu tô interfonando aqui na casa dele, desse jeito aqui no Roblox, é que no caso, ele veio aqui Ele disse que não incomoda, meu time perdeu, teu time perdeu aí, basicamente, não, tá muito bravo por causa disso É, tá bom, só que, eu não sei se eu falo pro jogador o que eu tô fazendo aqui, muito mais doido Não, porque é capaz dele ficar mais doido ainda do que ele já tá, sabe? Eu disse que, eu tô vendo cópias do Brickhaven, quer ver? Não, eu quero ver aqui se ele quer vir nessa aqui no Roblox ou não, tá? É, se bem que a resposta, acho que já é meio óbvio, né? Ele disse que não, eu disse que esse time jogou bem, vamos Ele disse ali, talvez, iria pensar Tá, ele vai pensar aqui no Roblox, olha que bom, né? É, ele voltou ali, fechou a porta, véi Não, simplesmente voltou ali dentro, correndo Mas, galera, que bom que, tipo, o jogador vai pensar, sabe? É, tem outro jogador vindo aqui, mas, galera, eu quero ver se ele quer vir nessa ou não, tá? Eu disse que quer visitar cópias do Brickhaven Não, eu quero ver se ele quer vir também, sabe? Que esse jogador aqui, eu tenho certeza que ele vai querer, sabe? Ele disse ali assim, mas eu sou procurado pela polícia Tá, tu é basicamente procurado pela polícia Por que, véi? Eu perguntei aqui, o que que deu, doido? Quero saber aqui Exatamente o que aconteceu aqui no Roblox, né? É que, no caso, ele veio aqui, doido Mas, na verdade, ele se deitou, doido É, basicamente, tá tentando aqui se esconder muito mais, doido Olha, não tem perigo aqui no Roblox, não, tá? Doido, mas deixa eu tentar vir aqui na frente, que, olha Não vai, tá? Sério mesmo É muito difícil, então é o seguinte Eu vou deixar aqui a suspensão maior que no Roblox É que mesmo deixando, véi, não vai, tá? Não, o carro, ele fica escorregando Mas, doido, o que acontece também? Tipo, eu também me agachar, sabe? Olha, eu tô exatamente aqui, véi Nos dois, a gente tá agachado aqui no Roblox E, vem, o carro simplesmente não anda aqui no Roblox, né? É, só que, doido O policial tá vindo aqui E simplesmente percebeu que está nessa parte aqui do Roblox, né? Ele diz ali, se entregue Doido, mas acho que o jogador não vai, não, tá? Tá, eu disse que não tem ninguém, doido Não, só pra ele saber que não tem pessoas aqui, não, tá? Acho que eu acabei de fazer o contrário, né? Olha, ele perguntou ali, não tem? Sim, doido, não tem isso que é 100% verdade Não, porque eu mentiria Doido, mas o carro simplesmente não vai Mesmo que eu tente, doido, ele não vai, não, sabe? Eu disse que não, tá? Não tem pessoas aqui, não, tá? Só pra avisar Doido, mas o que ele tá fazendo? Ele tá tentando quebrar o pneu, como é que é? Olha, porque isso daí não vai funcionar, não, tá? Doido, acho que funcionou, sabe? Não, como é que isso aqui funcionou aqui no Roblox? Eu não sei Mas ele tá quebrando aqui os pneus, sabe? Olha, ele tá mirando aqui É simplesmente, doido Olha, ele quebrou aqui também, sabe? Vem, acho que é melhor a gente sair daqui Tá, ele voltou aqui normal, doido Não, eu tô correndo aqui do jeito que, bom Eu não sei se eu vou conseguir aqui no Roblox, não, tá? Mas, olha, até que eu consegui, sabe? Não, eu consegui fugir dele aqui no Roblox Tem um jeito simplesmente bizarro Tá, vou ter que esperar ele voltar aqui, doido Que nem vou passar aqui correndo Bem nessa parte aqui do Roblox, né? Não, genial, sabe? É, o jogador tá vindo aqui correndo, vem Mas, olha, eu vou voltar aqui Desse jeito aqui no Roblox É, se eu conseguir, tá ligado? É, consegui, né? Não, eu tô avançando aqui na frente Só que, olha, é hiperfeito, né? Não, eu tô vindo aqui, muito esquisito Bem nessa parte aqui do Roblox Tá, o jogador, será que ele tá vindo? Ou não tá doido? É, ele veio, né? Só que, olha, eu tô vindo aqui na frente Só que tá muito difícil de virar isso aqui no Roblox, né? Não, o que ele fez com o meu carro foi simplesmente bizarro Mas, galera, parece que ele tá voltando aqui E simplesmente, doido É, conseguiu, sabe? Doido, mas eu não quero, tipo, ir preso aqui no Roblox Não, tá? É que ele tá vindo aqui Não, sai fora, vem É, ele conseguiu quebrar aqui o último pneu aqui do Roblox, né? Ele disse que saiu já Parem já Doido, mas eu tive uma ideia Ô, jogador de laranja Eu disse que cai nas cópias Eu te adiciono e você me segue Não, basicamente, isso que vai acontecer aqui no Roblox Ele disse ali Ué, vocês vão sair? Doido, a gente vai, basicamente, ver cópias sobre Kevin Mas, tipo, vamos voltar, sabe? Eu lhe disse aí, o que é aquilo lá atrás? Você diz o quê, doido? É, só que ele tá saindo aqui Tá, deixa eu ver aqui também, né? Não, porque entendi aqui o recado, tá? Que, olha, ele tá saindo aqui atrás Meu Deus, cara Não, o jogador é muito doido aqui no Roblox, né? E ele disse que não sei dirigir Ué, tu sabe sim, doido? Mas, galera, ele tá vindo aqui na frente Meu Deus, cara Não, eu tô com muito medo do que ele vai fazer aqui no Roblox Porque o jogador tá simplesmente insano, tá? Ele tá vindo aqui na frente, mas É, sem querer eu sair, tá ligado? Vem, volta aqui, sabe? Olha, ele tá voltando aqui Nossa, eu passei dos limites Olha, passou mesmo, tá? Olha só o que você fez Com a minha Lamborghini aqui no Roblox, né? Pera, mas Até que isso daí me deu uma boa ideia aqui no Roblox Eu disse que passa ali, doido Eu quero, tipo, ir naquela parte do Roblox E ele disse que tem certeza? Olha, eu tenho, tá? Eu disse que sim, né? Eu tenho certeza aqui no Roblox Porque, bom Tem uma coisa aqui que eu quero fazer, tá? Eu disse que Eu te perdoo se você pegar um guincho Não só se ele fizer isso aqui no Roblox Olha, ele disse ali Ok, doido E aparentemente vai pegar aqui um guincho aqui no Roblox É, e deletou o carro que o jogador tava Ele disse, ele tá doido, por quê? Não, eu quero testar aqui um segredo do Roblox Pra ver se é verdade ou não, tá? Só que pra fazer isso Ele vai ter que pegar aqui o carro Que é simplesmente um guincho, sabe? Não, pegou exatamente o que E veio Eu quero fazer aqui um segredo aqui do Roblox Ele disse que abaixar Sim, é, obviamente que sim, doido Ele disse que sim, né? Basicamente ele vai ter que fazer isso aqui no Roblox Porque, vem, esse segredo Vai ser muito importante, tá? É, o jogador tá saindo ali correndo que nem doido Meu Deus, cara Não, simplesmente Ele tá com medo aqui no Roblox Do policial, sabe? Acho que eu já sei que casa que ele vai pegar aqui no Roblox, né? Não, quer ver que ele vai pegar essa? É que no caso, de fato Ele pegou essa casa aqui Bom, ele acha que eu não vi aqui no Roblox, né? Nossa, só que dá pra perceber claramente Que a casa dele é do Roblox Porque tá tudo laranja, sabe? Não, literalmente tudo laranja, massa, galera Eu vou pegar aqui esse carro Exatamente esse aqui no Roblox Pra testar aqui uma coisa muito importante, tá? Não, eu quero ver o que que acontece Se eu pegar aqui e deixar o carro bem nessa parte E basicamente os pneus saírem, tá? Seguinte, eu quero fazer isso Só que, olha Sério mesmo? Ele disse ali o que que quer fazer? Não, eu quero basicamente tirar os pneus E ver se o carro vai continuar aqui em cima, tá? Eu disse que tirou os pneus, doido É, eu tô vendo que Naquela casa se moveu Ou seja, parece que o jogador ele saiu dali E tá vindo aqui correndo nessa parte aqui do Roblox Tá, mas o que que foi? Não, ele veio aqui do nada Ele disse ali, meu time venceu Tá simplesmente muito feliz que o time dele venceu Doido, mas não tinha perdido, como é que é? Eu disse que não tinha perdido É, só que Não, os pneus saíram daqui Ou seja, parece que Seja lá o que o jogador tá fazendo Tá dando certo aqui no Roblox, né? Olha, boa sorte, porque eu quero ver O que ele tem pra falar aqui no Roblox? E também Não, porque eu tô com esse avatar, doido Agora que eu percebi que eu tô com o avatar meio diferenciado, né? Deixa eu voltar aqui ao normal, né? Basicamente esse avatar do Roblox É, e melhor, né? Ele disse que ele tinha perdido, mas ele venceu Eu disse que time do quê, doido? Não, porque eu não sei de nenhum jogo que tá tendo hoje aqui no Roblox Não tá É, e nem na vida real, tá ligado? Ele disse que corridas de bola em um jogo Pera, não é futebol, nem... Não, nem corrida normal E se uma corrida de bola em um jogo? Doido, eu não entendi essa não, tá? Eu disse que não entendi, doido Literalmente não entendi aqui no Roblox É que no caso, ele tá indo ali na frente É, só que... Doido, que isso? Não tem um pneu que saiu ali Ele disse que vem Doido, eu já vou, sabe? É, só que o jogador quebrou aqui Ele disse ali, ei, o que eu faço? Não, o seguinte, acelera aí pra trás Que basicamente Eu vou colocar aqui uma escada Que não vai deixar esse carro sair aqui no Roblox, não, tá? Olha, eu coloquei exatamente aqui, doido E olha só, acelera aí, tá? Eu disse que acelera É, só que não dá pra entrar aqui dentro Ou seja, isso aqui vai ser muito mais difícil Do que era pra ser aqui no Roblox, né? É que no caso, galera Ele tá tentando aqui Só que não consegue Não é isso do que É simplesmente péssimo, tá? Olha, ele até mesmo ali Rebaixou o carro dele Aqui no Roblox Tentar, quem sabe, vir aqui Mas eu tive que uma ideia Eu disse que fica acelerando Ele vai ter que fazer isso aqui no Roblox Porque basicamente Eu vou colocar aqui o item Diferenciado aqui no Roblox, né? Então eu vou colocar ele Basicamente Bem nessa parte aqui do Roblox Olha, uma hora ou outra Vai dar certo, viu? Não, sério mesmo Vou tentar aqui Até que dê certo aqui no Roblox Aí, perfeito, né? E vem, levantou aqui E simplesmente tá certo aqui no Roblox Levar o carro sem pneu aqui no Roblox E muito mais, doido Literalmente dá certo Que é uma coisa que Vai, ele vem aqui voando Não, do nada ele vem aqui voando Que nem doido Meu Deus, cara Até eu tenho medo, tá ligado? Mas, galera Isso aqui deu certo, né? Eu disse que segue aí, doido Porque, bom Eu vou seguir o jogador aqui Pra ver onde é que ele vai ir Muito mais, doido Pra saber aqui, mais ou menos Qual o segredo Que ele quer fazer aqui no Roblox, né? Que, olha Ele tá vindo aqui na frente, doido Aí, o outro tá preso Tá, tira a escada Pra ele conseguir vir aqui, sabe? Nossa, só que ele tá demorando, viu? Não, na verdade Não tá não, né? Na verdade Ele tá até mesmo aqui mais veloz Que esse jogador aqui no Roblox, né? Ele disse ali que demora Não, basicamente Quero ver o que ele tem pra mostrar Que o jogador aqui Parece que ele quer muito mesmo Que eu veja isso aqui no Roblox Mas, eu não sei exatamente Que isso aqui no Roblox não tá Enquanto isso, o outro Ele tá vindo aqui Não sei o que, vem Aí, ele parou, sabe? Ele começou a acelerar aqui Nem doido E vem, simplesmente Tá subindo aqui Essa parte do Roblox Tá, isso que é uma corrida mesmo Como é que é, doido? Ele disse que observe Tá, observar o que, doido? Ele disse que vou fazer a bola descer E acertar todos Tá, e que bola que tu tá falando Aqui no Roblox? Que eu não sei, tá ligado? Eu perguntei essa Exatamente essa aqui De futebol aqui no Roblox Ele disse que sim Essa mesmo Você faz Tá, eu vou fazer o que, doido? Eu não entendi direito Mas, tá Acho que eu tô entendendo Aqui no Roblox Então, basicamente Cada jogador vai ficar aqui Uma parte do Roblox Pra, basicamente Acertar aqui os jogadores, sabe? Doido, pelo incrível que pareça Eu entendi, sabe? E vem, o jogador tá vindo aqui Eu disse que fica aí, doido Acho que eu entendi mais ou menos O que é pra fazer aqui no Roblox, né? Galera, tem que acertar aqui essa bola Em cada jogador aqui no Roblox Tá, deixa eu ver essa parte, doido Será que vai acertar? Tá, não acertou, doido Não, como é que eu vou acertar eles? Eu não sei Sendo que isso aqui tá literalmente torto Aqui no Roblox Essa descida não é Tipo, não é totalmente reto Na verdade é torto Daí desceu bem aqui É só ele vir bem naquela parte Aqui no Roblox, né? Que, olha, de fato Ele veio Não, ele entendeu aqui O que é pra fazer, tá? Olha, a bola vem aqui É, não deu muito certo não, tá? Ele vai ter que vir aqui do lado Tá, eu joguei aqui de novo E vem, será que vai dar certo? Olha, deu certo É, na verdade Não, tá? Quase que deu certo Vou fazer isso aqui Até que dê certo aqui no Roblox Olha, a bola vem aqui Acertou ele E acertou aquele ali, sabe? É, na verdade, quase Só que ele entendeu aqui O recado do que é pra fazer, tá? É, só que a bola passou direto É, o jogador vem aqui Galera, mas deixa eu ver aqui Quem a bola vai acertar Dessa vez aqui no Roblox, né? É, dessa vez Não foi nenhuma pessoa, né? Só que mesmo assim, doido O jogador vem aqui Pra acertar ele aqui no Roblox, né? Olha, a bola vem aqui, doido Acertou ele E simplesmente Quase acertou os dois, né? Pra eu fazer isso aqui de novo Porque eu tô muito afim de ver aqui Que essa bola vai acertar, né? É que no caso Simplesmente Não, sério Quase foi ele aqui no Roblox Mas não foi, tipo Dessa vez não, tá? É, dessa vez Acertou o carro Nossa, quase Galera, só que tem um problema Toda vez que a bola vem aqui Ela acerta aqui De um jeito diferente Acho que é porque o carro Ele se move lentamente Pra essa parte Os jogadores também, né? E daí por causa disso A bola Ela tem diferentes trajetos, sabe? Olha, tipo Vem aqui Nossa, doido Quase Se ele tivesse se movido Teria dado certo Tudo isso que a gente tá fazendo Aqui no Roblox, né? É, só que Olha só o jogador Que tá vindo aqui Bem nessa parte do Roblox, né? Ele vem aqui do nada E percebeu que Bom, eu tô exatamente aqui, sabe? Ele disse ali As cópias Vou ficar nesse perfil Nessa parte E no meu outro perfil do Roblox Eu vou entrar aqui Uma cópia, sabe? Eu disse que me segue Na conta o Alex Que essa aqui que eu tô Pra você que não sabe É basicamente a conta Chamada King Galera, eu tô nessa versão Do Brick Heaven Que, olha Essa versão É simplesmente Muito diferente Aqui do normal, sabe? Vem tudo nessa versão É diferente, mas Ele tá vindo aqui Não tá, doido? Ele acabou de entrar, doido? Ele tá bem nessa parte do Roblox Ele disse ali Oxi, que isso? Galera, mas Aqui os carros na direita Que nem dá pra ver Tem muito carro diferente Tipo, carros que não tem No Brick Heaven Esse Camaro, sabe? Tem muito carro top Trator Muito mais, né? Mas, galera Vou pegar aqui o Agera Exatamente esse aqui Que, é, não dá, sabe? Tem que ter Game Pass Que custa Olha, é bem barato, viu? 75 Robux Galera, eu comprei Exatamente o que? Simplesmente esse carro Insano aqui no Roblox Ué, não vai? Doido, eu comprei Game Pass Mas, mesmo com a Game Pass Comprada Não vai, sabe? Ele disse ali Cadê o carro? Olha, o carro Simplesmente Já era, sabe? Acabei de perder aqui Meu carro aqui do Roblox Então, galera Pegar esse aqui Que é diferenciado, né? Olha só o carro Que eu tenho aqui no Roblox Ele disse que Meu Deus Por que isso não tem No Brick Heaven normal? Doido, eu também não sei Olha só o tanto de coisas Que tem nesse Brick Heaven, sabe? Essa versão secreta Que tem aqui do Brick Heaven Tá muito diferente E simplesmente Muito top aqui no Roblox Tem uma expansão de mapa Gigante E, véi Ué, o que é isso aqui, doido? Não tem uma coisa aqui Brilhando no meio do nada É, parece que acabamos de deixar aqui O primeiro segredo Que tem aqui do jogo, né? Fih, eu tô com medo de vir aqui, tá? Sério mesmo? Não, sério mesmo O que que é isso? Ele disse Eu achei uma festa Pera, isso que é uma festa? Ah, tá, é uma festa? Não, eu pensei que não era Mas, na verdade É só uma festa normal, tá ligado? Não é que não parecia, né? Também Tipo, literalmente Não parecia uma festa no Roblox Não, tá ligado? Mas, galera Ele voltou aqui Ele disse que os carros do Brick Heaven Nesse jogo Será que estão normais? Não, você diz Tipo, os carros que estão na direita Que são do Brick Heaven Que nem nesse Cyber Truck Se eles estão normais Olha, deixa eu ver Doido, só tem um jeito de saber É, só que Acabei de bugar aqui no Roblox Meu Deus, cara O jogador desmontou ali atrás, né? Mas, galera Resentei meu personagem Porque, bom A situação não tá muito boa não, tá? Galera, mas E o servidor? É, eu tô vendo que eles estão basicamente Não organizando o que eles vão fazer aqui no Roblox Muito mais doido Meu Deus É, e meu carro caiu, tá ligado? Coitado, né? Não caiu que nem tipo esponja aqui no Roblox Mas, galera Será que eles estão fazendo isso Pra jogar aqui a bola? E basicamente acertar eles aqui no Roblox? É, acho que eles estão, né? Basicamente eles pensaram aqui direito E querem fazer isso aqui direito Aqui no Roblox Tá, é o seguinte Joguei exatamente aqui Ou mesmo ele tentando, velho Não tá tendo aqui uns erros Aqui no Roblox, né? Olha, acertei isso aqui Oxi, a bola tá girando aqui Infinitamente aqui no Roblox É, o jogador acabou de fazer um bug Muito doido aqui no Brick Eve, né? Não, simplesmente quebrou aqui o jogo completamente E vem A bola não quer descer aqui no Roblox É, até o jogador vem aqui, sabe? Ele disse ali Oxi, não, você viu? O jogador quebrou aqui esse Não é essa coisa aqui Que a gente tá fazendo aqui no Roblox, né? É, ele tá rindo ali, doido Mas, galera Vamos passear aqui, doido Vamos pegar exatamente esse carro aqui no Roblox Eu disse que alguém dirige, doido Não, eu quero ver aqui se alguém deles vai Não vai querer dirigir isso aqui no Roblox É, ele disse ali Não tem o Turbo 3 É, só que parece que um deles tem aqui Porque, bom Ele pegou o carro Ele disse ali Eu tenho, vamos pra aventura Doido, mas pera aí, sabe? Eu tenho que modificar Eu disse que deixa eu modificar, doido Deixar ele aqui melhor é muito mais doido Não, porque ele tá muito normal, tá? Eu quero deixar ele aqui no Turbo 3 E também deixar aqui a suspensão Simplesmente insano aqui no Roblox, né? Pera, e se pegar aquele outro carro? Não, galera Tem esse carro exatamente aqui Que esse daqui sim, galera Tem muito bug que dá pra fazer, tá? Esse aqui, na minha opinião É um dos melhores carros que tem aqui no Brick Eve Não, porque ele tem simplesmente Muito bug da hora que dá pra fazer, tá? É, os jogadores estão vindo aqui, doido Aparentemente pra vir aqui no carro aqui do Roblox Galera, mas eu vou ter que deixar aqui no máximo a suspensão Aí, perfeito Mas olha, você que vai dirigir, tá? Eu quero vir bem nessa parte do Roblox Porque acho que eu nunca vim Nessa parte aqui do carro Antes não, tá? Basicamente minha primeira vez Ele disse que não dá pra dirigir, não? É, não dá porque... Bom, você não tá no assento aqui Do motorista aqui no Roblox, não, tá? Vem, olha isso Ele tá vindo aqui E fez aqui um pulo gigante aqui no Roblox, né? E vem, ele disse que alô Doido, eu tô aqui, sabe? Eu vou voltar aqui na frente Porque tem mais segredos que eu quero ver Doido, tem simplesmente um kart E simplesmente ele não cai, sabe? É, só que ele buga aqui meu carro do Roblox Meu Deus, cara Não, olha só o que ele fez, né? Meu Deus, galera Eu vou deletar esse e pegar esse DeLorean Não, olha só que doora, né? Simplesmente DeLorean aqui no Roblox Insano, né? Ele perguntou aqui isso do Brick Heaven Doido, pior, me esqueci, né? Não, porque aqui na direita tem os carros do Brick Heaven Eu quero ver se eles são normais ou não, tá? Se eles agem que nem os carros do Brick Heaven ou não, né? Mas, galera, só tem um jeito de descobrir Que, no caso, é pegando ele, né? Tá, tô vindo aqui bem nessa parte do Roblox, doido Não, vem cá também, sabe? Que eu quero vir bem nessa parte Pra ver se é normal, né? Olha, já tô percebendo que Não, tá, tá bem diferente isso aqui, doido Não, tá 100% diferente aqui no Roblox Nossa, dá pra fazer drift? Não dá pra fazer literalmente drift aqui no Roblox Não, é diferenciado, né? Olha isso, doido Meu Deus, cara Mas, galera, eu tô vindo aqui na frente Porque eu quero ver aqui O que demais que tem aqui nos limites do mapa Desse jogo do Roblox E só lembrando que esse aqui não é o primeiro jogo Que eu vou jogar, não, tá? Não, o único, na verdade Na verdade, tipo Vai ter muito outro jogo que eu vou jogar É muito mais, doido Ele disse que mapa gigante Não, você viu simplesmente gigante aqui no Roblox Mas, galera, bem aqui no fim do mapa Nós temos, é, basicamente uma praia É, como de costume Que nem o do Brick Ave Muito mais, doido Mas, doido, esse carro Ele tá muito lento aqui no Roblox, né? Acho que tá na hora de pegar um melhor Olha, e dessa vez sai do carro, tá? Eu disse que sai do carro Não, só pra evitar que o carro Ele buga aqui no Roblox É, só que ele tá vindo aqui sozinho, né? Mas, galera, seguinte Tem uns carros na direita Que parecem muito veloz Doido, olha só o Mustang Que top que ele tá, sabe? Não, tá simplesmente insano É, o jogador já vê aqui dentro Que nem doido É, porque tem um avião voando aqui Pera, o avião tá literalmente voando O avião tá literalmente voando Ué, ele sumiu? Eu ia falar que é uma das melhores cópias Que eu já joguei Mas, retira o que diz, tá? O avião simplesmente desapareceu Mas, galera, essa versão do Brick Ave É muito top, mas Pelo incrível que pareça Tem versões melhores E por que que dá pra pegar uma casa Aqui no meio do nada Eu não sei Mas, olha aqui na direita Que nem dá pra ver Não tem casas do Brick Ave E sim, tem várias casas diferentes Aqui do jogo Que nem essa daqui, sabe? São casas que Apesar de ser bonitas São bem feias Aqui no Roblox, né? Eu não queria falar isso Mas, não são tão bonitas Assim não, tá? Tipo assim, a casa tá da hora Mas, não dá pra mexer Não dá pra fazer nada Aqui nessa casa do Roblox Não, tá? E vem, eu tô aqui no jogo Mas, ele disse que preparados É, preparados O que, doido? Não, eu voltei aqui Eles tão simplesmente Fazendo aqui alguma coisa Que eu não sei muito bem Que é não, tá? Ele disse que sim Não, tu não vai fazer O que eu tô pensando Aqui no Roblox não, né? É, acho que ele vai E vem, o jogador Tá exatamente aqui Vindo aqui correndo Pra vir nessa aqui no Roblox Galera, tem uma outra versão Que eu quero jogar Mas, eu quero ver que antes O que o jogador vai fazer Aqui no Roblox, né? É, ele tá voltando aqui Que nem doido É, acho que eu já sei muito bem O que ele vai fazer Aqui no Roblox, né? Galera, ele tá vindo aqui Que nem doido Meu Deus, cara Ué, não deu certo Doido, era pra ter dado certo Mas, não deu, sabe? E ele disse que Eu é, fazer roxo Tá, fazer isso aqui no Roblox Não, deixa eu entrar aí No passageiro Não, no assento do motorista Que daí eu vou fazer isso, tá? Olha, eu tô vindo aqui Vindo nessa parte do Roblox E, doido Parece que o jogador Também quer vir nessa Aqui no Roblox, né? Não, ele tá vindo aqui Correndo, véi E ele disse ali Cópia ruim Eu discordo, tá? Não é melhor que eu vou jogar Hoje não, tá? Na verdade, tem cópias melhores Mas, aquela cópia Olha, acho que eu dou uma nota De, tipo, nota 6, sabe? Não, nota 6 não é ruim Mas, também não é boa não Tá, na verdade, é péssimo Mas, galera Eu tô vindo aqui Correndo bem nessa parte Não, correndo aqui O máximo que der E, simplesmente Meu Deus, cara Não, saí voando aqui Do jeito muito doido É, o jogador Estou rindo aqui Que nem doido Não, simplesmente Fiz um pulo gigante No Roblox E, enfim Geraldo, eu tô muito feliz, sabe? Mas, galera Fazer aqui de novo Só que, dessa vez Vai ser bem nessa parte Do Roblox Depois, eu quero fazer aqui Outra rampa do Roblox Pra ver se vai dar certo Ou não, tá? Olha, eu tô vindo aqui Bem nessa parte Só que, olha Tá torto Não, o carro tá torto Aqui no Roblox E não deu certo não, tá? Mas, galera Tem uma rampa Que eu tô muito afim De fazer isso aqui no Roblox Que é exatamente Essa daqui, sabe? É, só que Eu caí, tá ligado? Ele perguntou aqui Não deu certo Doido, então Não deu certo Mas, galera É bem essa parte do Roblox Que eu quero fazer isso aqui Dá certo Só que, pra fazer isso aqui Dá certo Vai ser muito mais difícil Do que parece Aqui no Roblox, né? Não porque Pra acertar isso aqui, doido É muito difícil Quase impossível Olha, eu tentei virar Só que eu não consegui, tá ligado? Meu Deus Cai que nem tartaruga É, e tem um jogador aqui Que tá coringando Ele mandou aqui um monte de De risada, doido Mas, aqui de trás Tá simplesmente doido, né? Galera, eu tô vindo aqui É, e caí, né? Mas, eu vou tentar fazer esse pulo Tem um jeito que dê pra virar Aqui no Roblox E que, tipo Dê certo, né? Nem que meu caminho Ele seja encurtado, sabe? Ou seja, eu tenho que vir Nessa parte do Roblox Ao invés daqui da frente, sabe? Que acho que é o único jeito Que tem de fazer esse pulo Impossível aqui no Roblox, né? Galera, eu tô vindo Exatamente que veio Fazer esse pulo Exatamente que É, e deu certo, né? É, não muito aqui no Roblox É, só que parece que o jogador caiu Mas, ele caiu que nem desanimado Tá ligado? Do nada Tá simplesmente caído Aqui no meio do nada Aqui no Roblox Ele disse ele festa Pera, o que ele vai fazer, doido? É, começou a colocar luz Que nem doido aqui no Roblox Em geral, tá vindo aqui, sabe? Doido, mas eu quero ver Aqui outra cópia do Roblox Eu quero ver se o jogador Vai vir também, sabe? Eu disse que vai vir Noutra cópia Não, eu quero ver Se ele quer vir nessa aqui no Roblox Ou não tá Ele disse que, óbvio Entre que eu sigo Não, tá bom, né? Vou entrar aqui na outra cópia do Roblox Que é uma cópia bem interessante, viu? Seguinte, essa versão do Brick Heavy É o Brick Heavy da Polônia Olha só o jeito que é o Brick Heavy, né? Simplesmente muito top É, o jogador tá bem nessa parte Vindo aqui correndo aqui no Roblox Ele disse, uau, parece o Brick Heavy É, por que será, né, doido? Mas, galera, aqui na direita Nós temos aqui os carros Que eles são bem bonitos E parecem muito mais Brick Heavy Do que antes, né? Só que esse carro Tem uns aqui diferentes Tem, por exemplo, esse daqui Que eu tô tentando pegar Só que não vai, né? Não dá pra pegar aqui no Roblox Não, tá? Ele disse que tem uns Que não dá pra pegar Mas ele tá bem nessa parte do Roblox Eu não tinha visto, sabe? Acho que ele nasceu atrás de mim, né? Ô, jogador, vem cá Eu quero ver se ele quer vir nessa Aqui no Roblox também, né? Olha só o jeito que tá esse carro Aqui no Roblox Ele tá meio diferente Tem aqui essa A logo da Volkswagen Muito mais, tá? É, parece que ele não quer vir Mas, galera Olha só que da hora Que tá essa cópia aqui do Roblox, né? Tem aqui basicamente Um anúncio de... Ué, uma comida Não, é sério que eles Colocaram anúncio de comida Dentro de um jogo do Roblox? Em vez de quiser me adicionar Aqui no Roblox É só clicar no botão Seja membro Que tem Eu vou te adicionar aqui no Roblox